A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 10 versículos 1 a 9 Naquele tempo o Senhor escolheu outros setenta e dois na sua frente para irem a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a sua colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrades, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei o que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrades numa cidade, fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Dia de domingo, dia da palavra de Deus, dia da Eucaristia, dia de comunidade reunida, dia do Senhor. E como sempre acontece, a força do Evangelho vem ao nosso encontro. Desta feita, é o início do discurso da missão, quando Jesus envia os seus apóstolos, os seus discípulos. E estes homens, 72 pessoas que saem em missão, dentre elas sabemos que Jesus escolheu aqueles que chamou de apóstolos, apóstolos, os 12, e eles fazem essa experiência do envio. O núcleo é proclamar que o reino de Deus chegou. Os grandes sinais do reino de Deus, a pregação da palavra, os milagres que acompanham, a acolhida das pessoas, a prontidão também para encontrar muitas vezes a rejeição, tudo isso entra no coração daqueles discípulos que fazem a experiência preciosa da missão e de serem portadores da palavra de Nosso Senhor. Impressiona o fato de que Jesus liga o aumento do número dos seguidores e dos anunciadores da Boa Nova do Evangelho a nossa oração. Deus é todo poderoso, Deus pode fazer tudo por sua própria conta, no entanto, na sua misericórdia infinita, na sua bondade, Deus quis contar conosco, Deus conta conosco. Não só com a nossa mão de obra, com os nossos braços, a nossa inteligência, mas Deus conta com a nossa oração. Queremos pedir a Nosso Senhor, neste domingo, que venham muitos operários para a sua messe, que crianças, adolescentes, jovens e adultos, acolham o convite que vem de Jesus e nós temos a certeza de que as vocações para a igreja são a resposta providente de Deus a um povo que reza. Palavra de Vida Eterna Palavra de Vida Eterna